É festa aqui no parque-shop Juninho e Anzelano disputando aqui Caralho, véi Diabo é isso? Ah, Juninho, ganha logo essa merda aí, porra Segura, sou eu Segura Rápido, é rápido, é rápido, só tem dois Filma aí que a gente vai se empolar Vai, vai, filma aqui, filma aqui, filma, 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 filma Filma, porra Três, hein? Estou dando no parque-shop aqui, ó Três, ok Ó, tem zero, ó Vai lá, vamos lá Tchau Tchau Tchau